Vocês estão vivos, para a vida toda, para a vida toda, até a morte que vos separa. Música 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 Orar para mim não é rezar. Orar para mim é você buscar Deus, invocar o seu nome, se inclinar e fazer do quarto de vocês o santuário de Deus. É o casal. Música 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 Vocês estão unidos, para a vida toda, para a vida toda. Música 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 Viviane, recebe esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amor e do Espírito Santo. Amor e do Espírito Santo Amor e do Espírito Santo. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.